Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí podendo dar aquela moral, dar o likezinho aí, eu agradeço muito tá Gostando dos vídeos e podendo ajudar, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho e notificações que é muito importante Mostrar pra vocês aqui ó, a substituição dessa mangueira aqui do giro, aqui do retro né Da JCB3C 2012, as medidas aqui são 30 tá, da cabeça aqui da mangueira aqui são medida 30 tá Ela pega no meio aqui dessas tubulações aí ó, ela é do meio aqui ó, em direção que eu botei a mangueira aqui ó Ela pega aqui na base do meio e vai lá pro comando tá Ela estourou e eu vou fazer a substituição dela Aqui você utiliza essa chave 30, pra afrouxar esses, esse suporte aqui de borracha é chave 18 tá, de boca E eu irei fazer a substituição e daqui a pouco eu mostro pra vocês, eu tirei já ela, tô com ela em mãos aqui E irei colocar, pra você colocar ou tirar ela, você precisa tirar a mangueira de baixo tá, que é a chave 26 Essa mangueira de baixo aqui ó, essa aqui, que pega aqui embaixo nessa rosca aí ó Tá, é chave 26, pra você ter acesso, você tira ela pra você ter acesso a mangueira do meio tá, daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês aí a colocação da nova mangueira Um abraço hein, fala aí galera, voltando aí com o vídeo aí ó Já coloquei a mangueira lá, chave 30 tá, aqui no meio aqui A outra ponta tá aqui A mangueira que eu coloquei foi o seguinte, eu tive que tirar de outro equipamento, igual eu falei pra vocês né Tive que tirar de outro equipamento e trazer pra cá, porque dia de domingo não tem nenhuma loja E eu não tinha no estoque também pra fazer a substituição, valeu? Aí aqui igual eu falei pra vocês ó, chave 30 de boca Pra vocês conseguirem colocar essa mangueira no meio, vocês tem que frouxar a de baixo tá Aqui nesse conjunto de mangueira, a única diferente é essa daqui, o resto são tudo 26 tá, isso aqui é 30 Valeu? Vou fixar no local aqui e já já volto Fala aí galera, finalizando o vídeo aí ó, foi trocado, substituído essa mangueira do meio aqui Que é chave 30 de boca, a de baixo é 26, que você tem que tirar de baixo pra trocar a do meio tá E uma dica pra vocês, quando vocês frouxarem essa do meio aqui, tirarem ela Verifica essa polca 28 aqui, do meio aqui é 28 tá, que segura aqui essa espirade de rosca aqui Esse nipsum que emendou uma mangueira na outra É bom sempre vocês dar uma apertada aqui ó, porque ela frouxando fica muito ruim Pra vocês conseguirem apertar a mangueira tá, de chave 30 aqui Valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí? Daquela moral, entendeu? Podendo aí se inscrever no canal, eu agradeço muito compartilhar aí com seus grupos de zap Que hoje em dia o zap né, é mais fácil, você vai lá, clica, copia e cola lá o link lá E pede aí pros amigos compartilharem, eu agradeço muito tá, hoje nesse domingo aí Que infelizmente não tem descanso, o negócio é tem que trabalhar, tem que consertar equipamento pra segunda Outra dica também pra vocês ó, é estourar uma mangueira dessa daí Vazando óleo, o que que vocês fazem? Alinha a caçamba dianteira tá, deixa ela alinhada aqui assim ó Nivelada tá, recolhe o braço total, recolhe as sapatas, fecha a caçamba e vê o nível do hidráulico Essa daqui pegou 5 litros tá, pegou 5 litros, eu marquei aqui Olhei, eu coloquei 5 litros, valeu galera? É, vocês também tem que lembrar que o óleo hidráulico, conforme em certa temperatura, ele cresce tá Vocês também podem deixar em muito excesso não Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera